O Jubileu Extraordinário O Jubileu é celebrado de 25 em 25 anos. O último jubileu que nós celebramos na igreja foi o jubileu dos dois mil anos de nascimento de Jesus Cristo. Muitos de nós conhecemos e vivemos até mesmo este jubileu do ano de 2000, ano desses dois mil anos em que se comemorava o nascimento de Jesus Cristo. E na cronologia normal do tempo em que se celebra o jubileu, se é cada 25 anos, o próximo jubileu seria o ano de 2025. Mas o Papa Francisco, neste ano, na Semana Santa, ele falava para nós do seu desejo, portanto, de convocar um jubileu extraordinário voltado para a misericórdia. Ano de 2015, portanto, nós iremos ter a abertura do ano jubilar, então da misericórdia, no próximo dia 8 de dezembro. Ele irá ser celebrado até o próximo, na próxima festa da solenidade de Cristo, Rei do Universo, em 2016, no mês de novembro. E, portanto, um ano onde nós iremos refletir sobre esse tema da misericórdia. Várias são as iniciativas que já estão sendo criadas para a vivência deste jubileu da misericórdia. Para vocês terem uma ideia, como eu explicava também no programa passado, um dos grandes elementos da vivência de um jubileu é a porta. A porta que nós encontramos nas quatro basílicas patriarcais lá em Roma. Essas quatro portas que são fechadas, elas abrem-se somente nos jubileus que são convocados pela própria igreja, na pessoa do Papa. Portanto, nesse caso, a porta do jubileu, ela seria aberta somente no ano de 2025, mas com o jubileu extraordinário, que será agora no próximo dia 8 de dezembro, então, esta porta será novamente aberta. Ela é aberta justamente no início daquele ano jubilar e é fechada, literalmente, na conclusão do ano, onde todos nós, como cristãos, somos convidados a poder passar por esta porta. O que significa passar pela porta? Significa ter na figura da porta o próprio Jesus Cristo, que fala, eu sou a porta por onde passam as ovelhas. E significa dizer que quando passamos por aquela porta, então esta porta significa a entrada na vida, na graça e na fé em Jesus Cristo. Por ela nós passamos e o que nós ganhamos atravessando essa porta? Nós ganhamos justamente as indulgências que a igreja nos concede, a remissão dos nossos pecados e também as indulgências que nós podemos lucrar para as pessoas já falecidas também. Nós podemos fazer a prática da oração nas intenções do Santo Padre, se confessar, e o que é a indulgência plenária? É justamente a absolvição, o perdão de todos os pecados, tanto veniais como os pecados mortais. E a indulgência, sendo o cancelamento desses pecados, a indulgência que só nos é dada no sacramento da confissão ou em algumas situações que a igreja nos propõe para que nós possamos ganhar essas indulgências, uma dessas ocasiões é justamente o jubileu que é convocado pela igreja. Aqui, por exemplo, no nosso Arquidiocese de Belém, duas serão as igrejas onde teremos uma porta, onde nós faremos a nossa peregrinação como paróquias, faremos a nossa peregrinação como regiões episcopais, faremos a nossa peregrinação pessoal e que serão justamente a nossa Catedral Metropolitana e a Basílica Santuário de Nazaré. Também haverá a possibilidade para os fiéis, para os doentes, os nossos irmãos enfermos, de também poderem viver esse ano jubilar nas suas próprias casas, seguindo sempre as orientações que são dadas pela igreja para que se possa aproveitar, do ponto de vista espiritual e de uma forma profunda, o jubileu, então, em que se fala da misericórdia do Senhor. Justamente a escolha dessas duas igrejas aqui, nossa Arquidiocese de Belém, como em toda e qualquer diocese, no mundo inteiro escolherá uma igreja pelo bispo, então o bispo escolherá uma igreja para que se possa ter esta porta, por onde todos os fiéis daquela diocese, elas possam atravessar e fazer a sua peregrinação. É claro que nós somos convidados, como já no século XIV, onde quando nasce o jubileu, para se celebrar aquele ano, por exemplo, que nós encontramos no livro de Oséias, onde o Senhor, no Antigo Testamento, nos convida a dedicar um ano para que se possa, por exemplo, perdoar as dívidas, se possa libertar os prisioneiros. E, dessa forma, o próprio Jesus Cristo, também retomando Isaías, que fala deste ano da graça do Senhor, quando vai à sinagoga, nos evangelhos sinóticos, nós encontramos esta passagem, em que ele vai à sinagoga e, lendo o profeta Isaías, ele fala, então, deste ano da graça, este ano que é escolhido para poder, então, se viver profundamente essa realidade espiritual da fé. A igreja retoma essa prática, vivendo, portanto, de anos em anos, e, nesse caso, iniciou-se no século XIV, a cronologia dos jubileus, então, que começa antes de 50 em 50 anos, como explicava também no programa passado, de 50 em 50 anos se celebrava o jubileu na igreja, depois se viu que 50 anos era muito tempo e que muitas pessoas não tinham oportunidade de viver devido também ao padrão de vida que era reduzido e, portanto, muitas pessoas viviam, por exemplo, uma vez na vida a experiência do jubileu. Então, foi abreviado de 25 em 25 anos. E, nesse caso, então, nós iríamos celebrar e vamos celebrar ainda no ano de 2025. O Papa Francisco antecipa para o ano de 2016. Nesse caso, então, significa que, quando se começa a prática do jubileu, a ideia era ir até Roma, porque lá está o túmulo dos apóstolos, o túmulo de São Pedro, o túmulo de São Pedro, que já no início do cristianismo já era a meta de peregrinação de todos os cristãos espalhados pelo mundo. E, portanto, sendo lá o túmulo de São Pedro, então, o sentido era ir até Roma para poder atravessar a porta da Basílica de São Pedro. com as dificuldades que, de qualquer forma, nós encontramos, muitos de nós, por exemplo, que não podemos ir e ter uma viagem internacional para poder ir até a cidade de Roma. Então, a própria Santa Sé deu a cada igreja, a cada diocese no mundo inteiro, a possibilidade de escolher uma igreja para que se tenha, então, essa porta por onde se faça a peregrinação. A porta, portanto, é um dos elementos que são características do jubileu. A porta e um tema que o Papa propõe para se viver este ano jubilado. Neste caso, sendo um ano extraordinário convocado pelo Papa Francisco, ele está justamente falando, nos ajudando a refletir sobre o tema da misericórdia. Nós iremos viver o jubileu da misericórdia do Senhor. E falávamos no programa passado o que significa a misericórdia. Portanto, a misericórdia, ela é um aspecto do nosso amor que nos permite ver no outro aquilo que falta. Olha, que bonita é o conceito de misericórdia. É um aspecto do nosso amor e, portanto, da nossa caridade, que nos permite olhar para o irmão e ver aquilo que falta na vida do irmão para que nós possamos, então, também ajudá-lo. Nesse caso, então, a misericórdia significa a possibilidade de poder ajudar ao irmão naquilo que falta. O próprio Deus, portanto, sendo misericordioso, ele sempre vê em nossa vida algo que falta e ele preenche aquilo que falta. Por isso nós pedimos a misericórdia de Deus. Quando nós pedimos a misericórdia de Deus, quando, por exemplo, nós, no ato penitencial, pedimos o perdão do Senhor e a sua misericórdia, é justamente para que nós possamos ser preenchidos da sua graça, que muitas vezes nós perdemos com o pecado. Todos nós sabemos, meus irmãos e irmãs, todos nós sabemos que o pecado, portanto, ele nos tira a graça de Deus. Nos tirando a graça de Deus, falta essa presença de Deus e espiritualmente nós sentimos, então, em diversos aspectos de nossa vida, o quanto nos falta esta misericórdia, o quanto nos falta esta graça e esta presença de Deus. A misericórdia, portanto, de Deus é quando ele se volta para este vazio, para aquilo que falta e preenche justamente com a sua graça e com o seu amor. Interessante que, ao olharmos para a figura de Deus, que nos dá a sua misericórdia, nós vamos ver no Evangelho também de Mateus, em que Jesus diz, Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, significa dizer que a misericórdia não é somente de Deus em relação a nós, mas a misericórdia também deve ser vivida em relação a nós e os outros. Em Deus não falta nada, por isso que nós não podemos ter misericórdia de Deus, porque em Deus não falta nada, Deus é onipotente, Ele é tudo, Então, nele não falta nada, nós não podemos ter misericórdia de Deus, é Deus que tem misericórdia de nós. Agora, nós podemos ter misericórdia para com o nosso irmão. Assim como nós aprendemos de Deus a receber essa misericórdia, nós também somos convidados a oferecer essa misericórdia para o nosso irmão. É a partir dessa temática, portanto, da misericórdia, que o Papa Francisco quer nos ajudar a refletir de uma forma bem concreta ao longo deste ano jubilar, em que teremos muitas oportunidades justamente de entender o que significa esta misericórdia, o que significa nós termos atenção ao nosso irmão e, tendo atenção ao nosso irmão, experimentar de Deus a misericórdia para nós e sermos misericordiosos como Deus em relação aos nossos irmãos. Por isso, o Papa Francisco, então, escreveu uma carta nos explicando quais são os motivos e como, de fato, nós devemos celebrar este jubileu da misericórdia do Senhor. Nós, então, iremos iniciar a reflexão na leitura da carta do Papa sobre o ano jubilado da misericórdia e, por isso, então, nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Estamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre os preparativos e as reflexões sobre aquilo que será o jubileu da misericórdia. Nós iremos iniciar agora no próximo dia 8 de dezembro. Falamos sobre o que é misericórdia, o que significa essa palavra misericórdia. Nós já escutamos, e até, não só na linguagem religiosa, mas também no nosso dia a dia, nós já ouvimos falar essa palavra misericórdia. E falávamos que misericórdia é um aspecto do nosso amor, da nossa caridade, onde temos a capacidade de ver no outro aquilo que falta para poder ajudá-lo. Miserere cordis, que vem do latim, ou seja, ver a miséria do nosso coração e preencher, portanto, com aquilo que ele precisa. E o Papa Francisco, então, nos propõe esse tema da misericórdia. Nos propõe por meio de uma carta, uma carta muito bonita, em que ele fala os motivos, as razões pelas quais, então, nós devemos viver esta misericórdia. Agora que nós já sabemos o conceito de misericórdia, nós iremos ver como é que o Papa Francisco nos ajuda a refletir justamente sobre essa misericórdia, o que ele entende por misericórdia, o que ele quer que nós possamos também entender para transformar em gestos concretos esta celebração deste jubilíto tão importante, realmente, para todos nós. O Papa Francisco, então, começa a sua bula de proclamação. Então, vocês sabem que existem documentos que a Santa Sé, o Papa, ele emite. Cada documento tem um nome. Nós temos documentos que se chamam Exortação Pós-Sinodal, que é justamente algo que o Papa escreve depois de um sínodo, como, por exemplo, nós iremos, daqui a algum tempo, poder acompanhar e ter em nossas mãos uma exortação falando sobre as conclusões do sínodo último que foi celebrado, que foi o sínodo sobre a família, a missão da família na igreja e na sociedade. E, portanto, se passaram 20 dias, junto com os bispos, refletindo sobre a vida da família, e o Papa, com certeza, irá nos oferecer, daqui a algum tempo, portanto, um magistério, ou seja, um texto, em que nós chamamos de Exortação Pós-Sinodal. Existe também a Encíclica, que é uma forma que o Papa tem de poder se voltar aos pastores, aos fiéis e a toda a sua igreja, refletindo sobre uma temática. Ou seja, como agora a última encíclica que o Papa Francisco nos deu, Laudato Si, ou seja, falando sobre a natureza, falando sobre a nossa responsabilidade em relação à criação, como nós deveríamos entender isso, e então ele nos deu aquilo que nós chamamos, então, uma encíclica. No que diz respeito ao jubileu, que é isso que nós iremos viver daqui a pouco, o Papa, ele emite também um documento que é chamado, na linguagem técnica, de Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. O que é Bula? Bula significa justamente esse documento, onde, ao ser emitido, nos fala as razões pelas quais nós devemos viver alguma coisa. Nesse caso, então, o Papa Francisco escreveu esta Bula, que é um nome específico a esse documento, onde nos fala da proclamação, o porquê, razões e como nós devemos viver este jubileu extraordinário da misericórdia. Todos nós já entendemos o que significa extraordinário, porque pela ordinariedade dos jubileus na Igreja, o último nós celebramos no ano de 2000, celebrando os 2000 anos de nascimento de Jesus Cristo, o próximo jubileu ordinário seria em 2025, a cada 25 anos. Portanto, o Papa Francisco convocou esse jubileu, que está entre o ano 2000 e o 2025, 2015 e 2016, e então é por isso que é chamado jubileu extraordinário da misericórdia. Então, ele nos deu um tema para viver este jubileu, que é justamente a misericórdia. Como é que ele começa esta Bula? Então, o documento, onde ele fala, Francisco, bispo de Roma, servo dos servos de Deus, a quantos lerem esta carta, graça, misericórdia e paz. Assim, o Papa, portanto, ele se volta para toda a igreja, pastores, então, bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos, todos, ele, portanto, endereça esta carta. Ele começa dizendo, Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Uma outra curiosidade para quem nos acompanha sobre a questão dos documentos que a gente comenta e tudo mais, todo documento que o Papa emite tem um nome, e o nome do documento é sempre tirado das primeiras palavras que o Papa usa ao começar o documento. Neste caso, portanto, por exemplo, Laudato Si, que é o nome da última encíclica do Papa Francisco. Laudato Si, que é do dialeto toscano que foi escrito por São Francisco, onde ele falava, louvado seja, laudato si. E, laudato si, louvado seja, e daí ele começa, então, a sua encíclica, justamente com essas palavras, louvado sejas, meu Senhor, por tuas criaturas, e assim por diante. Nesse caso, então, aqui da bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia, esta bula é chamada de misericórdia vultus, do latim, que significa Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Então, o Papa Francisco começa a encíclica falando, Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Misericórdia vultus significa rosto da misericórdia. Vultus, rosto, misericórdia da misericórdia. Rosto da misericórdia. Ele começa, então, justamente falando, Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. Aqui, meus irmãos e irmãs, então, nós vimos que ao sabermos o conceito de misericórdia, misericórdia é justamente entendermos aquilo que falta no outro e preenchê-lo para podermos ajudá-lo. A misericórdia de Deus em relação a nós significa quando Ele vê no nosso coração que o pecado nos tira alguma coisa e Ele preenche com a sua graça, com a sua presença. A mesma coisa, então, nós fazemos em relação aos outros. E dizemos, então, que Jesus Cristo, e no caso, o Papa Francisco nos fala, Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. E Ele vai agora começar a nos dizer o que significa ver em Jesus Cristo a misericórdia de Deus. Antes de tudo, Ele diz que a misericórdia de Deus em Jesus Cristo ela se torna viva, visível e atinge o seu ápice. Depois de ter revelado o seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, vagoroso na ira, cheio de bondade e fidelidade, não cessou de dar a conhecer de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina. Na plenitude do tempo, na carta aos Gálatas, quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, mandou o seu filho nascido da Virgem Maria para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Então, nesse primeiro parágrafo, já da bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Papa Francisco está nos dando uma informação concreta encontrando em Jesus Cristo esta misericórdia que o Pai, Deus, de diversas formas, de diversos modos, Ele falou e se expressou no Antigo Testamento, por exemplo. Trazendo para a nossa vida, por exemplo, meus irmãos e irmãs, nós poderíamos pensar o quanto que nós necessitamos de gestos concretos. Todos nós sabemos disso. Gestos concretos que passam tanto por aquilo que nós conhecemos e professamos pela nossa fé com palavras e que devem se traduzir em comportamentos e atitudes dos quais se possa ver, não só saber, mas também ver e sentir. E aqui, então, ao falar da misericórdia de Deus, é de fato, no Antigo Testamento, Deus falou de diversas formas, sempre por meio de sinais, por meio de elementos, pelos profetas, pelas alianças, pelas formas, por exemplo, de encontro com o povo de Israel, Ele sempre falou de si e falou dessa misericórdia. Mas pensem que, quando nós olhamos para Jesus Cristo, Jesus Cristo é o rosto do Pai, como fala Papa Francisco, aqui na bula. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Então, isso significa dizer que em Jesus Cristo, aquilo que nós sempre desejamos que se torne concreto, de fato, acontece na pessoa de Jesus Cristo. Então, o tema da bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, ou seja, misericórdia e vultos, o rosto da misericórdia, nesse primeiro parágrafo, quer nos dizer que Jesus Cristo é o rosto misericordioso do Pai. Quando Filipe, apóstolo, ele pergunta a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde a Filipe, Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. E por isso, então, nós consideramos que a pessoa de Jesus é a forma concreta que Deus nos deu como presente, para que nós pudéssemos entender, saborear e, sobretudo, viver tudo aquilo que ele nos transmitiu e que vem do próprio Deus. Por isso, o Papa Francisco, então, dedicou-se as primeiras palavras já nos falando que toda misericórdia que precisamos viver e receber em nossa vida passa pela pessoa de Jesus. Portanto, meus irmãos e irmãs, dando continuidade, iremos dar continuidade à reflexão sobre a bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, iremos ser acompanhados pelas palavras, então, do Papa Francisco, que vai nos dizer o que significa essa misericórdia e como, em gestos concretos, nós poderemos viver este ano jubilado a misericórdia do Senhor, que será aberto agora no próximo dia 8 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poleroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso,